Alô, você! Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa aula número 2, hein? A playlist de dinâmica. Ó, hoje vamos falar sobre força, peso. Diferenciar aquele lance de força, fóssil, peso, peso? Hum, pode falar, tem que falar massa. Hum, vamos entender esse minutinho? Então vem comigo, você vai curtir esta aula, tem certeza, vai ser bem curtinha, tá? Bem curtinha. Vem comigo, bora lá. Bora, 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 bora. É isso aí, meu povo, bora, bora para a aula. Aula número 2 do curso de dinâmica. Hoje vamos falar de força na mecânica. Primeiro, parte, força, peso. Então, força, peso ou simplesmente peso não é quantos quilos você tem. Não é, cara, não é. Vamos entender. Primeiro, força gravitacional. Se eu falo de força gravitacional, é o quê? Em que a Terra puxa os corpos próximos à sua superfície. Para oferecer essa personagem de um desenho muito legal, divertidamente. Porra, fantástico esse desenho. O que ele tem aqui, ó? A presa, a Terra. Se não existisse o peso, ela iria, uh, flutuar. Mas não existe o peso que puxa ela para baixo, que é uma ação. Mas onde está essa reação do peso? Está aqui, ó. No centro da Terra. Esta reação. Então, toda ação tem sua reação. A reação do peso está no centro da Terra. Como esse corpo tem massa, significa que eu vou multiplicar pela gravidade, que é uma aceleração. E aí, eu consigo dar esse corpo para... Então, o par de ação e a reação está no centro da Terra. Portanto, peso é igual a massa vezes gravidade. Peso é igual a massa vezes gravidade. E aí, lá no sistema internacional, a gente utiliza um termo chamado Newton. Ou seja, Newton. O que é um Newton? Um Newton seria pegar um quilograma e multiplicar por uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado. Mas você já sabe que nós não temos uma aceleração da gravidade de um metro por segundo ao quadrado. Uma aceleração diferente. A gravidade é 9,8. Simplesmente, desce. Beleza. O que nós vamos fazer, então? Vamos analisar de acordo com a engenharia. O que na engenharia o pessoal diz? Na engenharia, eles utilizam o termo quilograma-força. Quilograma-força. Ou seja, o símbolo é KGF. Quilograma-força. E um quilograma-força é o mesmo que dizer um quilograma, com a massa de um quilograma, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 9,8. O que equivale a aproximadamente 9,8 quilogramas metros por segundo ao quadrado. E aí, meus queridos, esse termo, quilogramas por metro, quilograma-metro por segundo ao quadrado, é o mesmo que dizer newton. Então, isso aqui equivale a newton. Beleza? Então, 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons. Então, se eu tenho uma viga, um pilar, uma viga de massa de 1.200 quilogramas, eu vou ter um total de peso da viga, no caso, de 12.000 quilogramas-força. Ou, arredondando um pouquinho, teria 12.000 newtons. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos que vamos. Agora, pegam esse exemplo aqui, bem interessante. Tchau. A gente tem uma conversa no WhatsApp, aqui do lado, mas vamos entender. A imagem retrata a tela do celular de um professor de física que, utilizando o WhatsApp, fez uma pergunta bem simples para o aluno. Qual das alternativas abaixo é a correta resposta dada pelo professor aqui embaixo? Ó, pergunta do professor. Qual o peso da sua irmã? 25 quilos. Aí, ele responde, quilos? Ué, o senhor queria que eu respondesse o quê? Vamos lá. A resposta correta é Vamos considerar a gravidade 9,8 metros por segundo quadrado. Uma resposta do professor é esta aqui. Qual seria? Seria, você teria que fazer o quê? Analisar peso. Não é quilogramas. Muito menos isso. Então, eu vou pegar. Multiplicar esse peso. Ó, não é essa a resposta. Então, já elimina isso. Uma massa de 25 quilogramas tem peso igual a P é igual a M vezes G. Massa dele é de 25 quilogramas e a gravidade, como disse no exercício, 9,8. Multiplicando esses dois caras, eu vou ter 245 newtons. 245 newtons. Ok. Agora, veja. Tem 245 newtons nesta situação? Não tem. Não tem. Então, tem que transformar isso para quilograma-força. Lembrando que 1 quilograma-força, 1 quilograma, equivale ao peso de 1 quilograma-força. Então, 1 quilograma de massa tem peso de 1 quilograma-força. Portanto, aqui, eu vou ter 25 quilogramas-forçado. Top. Resposta correta seria a letra E. E aí? Foi curtinha, né? Rapidinha, rapidinha para você pegar e entender bastante coisa. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, na próxima aula, vamos ver outros conceitos. O segundo conceito que a gente vai ver na aula número 3 é força normal. Tudo bem? Espero te encontrar nesse mesmo canal praticamente todos os dias tendo um vídeo diferente. Espero vocês, tá bom? Abraço!